Sabe quando eu descobri que dava para cobrar muito mais por um projeto de ilustração? Uma vez, num projeto que eu ia passar 3 mil reais, porque eu não queria fechar, eu passei 15 mil. E o cliente fechou. Aí eu falei, cara, quer dizer então que tem mais grana? Tem mais grana. Você tem que arriscar isso aqui de vez em quando. Ah, mas Vitor, é fácil falar, eu recebo pouco projeto, quando vem projeto eu quero fechar. Então a gente precisa mudar, não é o valor, mas é a quantidade de projetos que chegam até você. Esse é o foco da aula da semana que vem, do curso da semana que vem. Fluxo de trabalho, fluxo de orçamento chegando até você. Quanto mais fluxo de orçamento chega até você, você começa a perder o medo de cobrar o valor que você acha justo. Então muitas vezes a pessoa cobra 100 reais, quando ela podia cobrar 2 mil. Ela cobra 1 mil, quando podia cobrar 5 mil. Ou cobra 5 mil, quando podia ter cobrado 15 ou 20. E outra coisa do valor errado, é quando a pessoa converte o dólar para baixo. Ah, eu cobro mil reais numa capa de livro, porque agora o cliente é inglês, americano. Agora eu vou cobrar 200 dólares para ganhar os mil reais no final das contas. Perder uma chance de fechar um valor mais alto. O que você começa a fazer? Você começa a juntar grana, você começa a fazer fluxo de caixa. Agora falando como empresa mesmo. Somos empreendedores, ilustrador. Não estou falando da arte por arte. Arte e ilustração na minha cabeça são totalmente diferentes. Para ilustração, a arte é uma ferramenta para ilustração, para ilustração comercial. A ilustração é um desenho feito com um fim comercial. Se a gente faz um desenho com um fim comercial, temos que falar de grana, sim. Temos que falar de prospecção, sim. Temos que falar de marketing, sim. Sim. Temos que falar de tema. Obrigado.